E aí Matilhas, sentiram saudades? Eu sou a Manu e esse é o Reggie Report, o programa que te deixa antenado em tudo que acontece aqui na Reggie Candidates. E hoje teremos novidades de CSGO, Fortnite, PUBG Mobile, Free Fire, a classificação da Reggie Academy e UOL. Agora a Reggie tem duas lineups de CSGO. Anunciamos a entrada de FNX na Aquilato para completar a line principal já composta por Niton e Pesadelo para o Brasileirão. E em paralelo, a nossa outra line e Team Rufos disputam os outros campeonatos. E a Team Rufos venceu nesse domingo a Brasil Premier League e é a atual líder do circuito, que dá a vaga para a próxima clutch. Nosso trio Tecmo Viking, Snow e Avelar venceu a semana 4 do campeonato de Fortnite. E com isso, nosso trio garantiu a vaga para as semifinais e garantiu a premiação de R$ 24 mil. No PUBG Mobile, nossa equipe venceu os seguintes campeonatos. A Latam Pro League, o FKL e ClubBase chegando ao top 1 da América do Sul no game. Nossa equipe vem com foco total para vencer a BMCO e garantir vaga para o Mundial. A Red Academy garantiu vaga para o circuito desafiante de League of Legends. O time é composto por Name, Aegis, Grevitar, Trigo e Udiboy venceu a Rensga no Relegation. O Pilot está dando TP lá embaixo, ele veio para tentar ganhar o jogo, mas o Trigo está por lá. O ataque da Red é pelo meio do mapa. O Pilot vai bater no inibidor, mas a Red vem avançando para bater na torre do Nexus. A primeira torre caiu muito rápido, a segunda vem na sequência. Só falta bater no Nexus. A Red vem com tudo para o GG. Vitória da Red Academy. No All, disputamos a Copa América. No torneio, ficamos com a mesma pontuação da Unitas durante toda a temporada e infelizmente perdemos os empates da vaga. No Free Fire, nossa equipe jogou o segundo round da primeira fase do Free Fire Pro League Season 3. Eles venceram três das quatro quedas e agora se preparam para a terceira rodada. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, se inscrevam no canal, deixem seu comentário aqui embaixo e deixem seu like. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.